Canudinha é o nome dela Desdelirar Será que cê deixou participar? Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Manda a carcela, chá pra cá, bebê! É, alegria demais! Gustavo Lima! Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Prestigir que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixou participar? Ei, vem! Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Dando volta na sua boca Fica molhadinho Cai essa língua passando em mim